Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Acabei de chegar em casa agora, me deparei com a minha fonte que chegou há pouco tempo aí e agora eu vou fazer um vídeo mostrando ela pra vocês. Eu tinha a fonte 120 e agora eu peguei a fonte de 150, porque a de 120 eu vendi tá aqui ela lacradinha, fonte JFA 120A com sistema SCI, sistema de carga inteligente e ela também conta com sistema de flutuação. Quando as suas baterias carregam, que chegam a carga, se a bateria é de 100 carregou 100 ampere, ela vai entrar em flutuação, não vai ficar mandando carga pra bateria, aquecendo as placas e diminuindo a vida útil da sua bateria. Vem que nem a outra, vem poucas peças dentro, essa vez veio um adesivo que a outra vez não tinha vindo um adesivo, mas essa vez veio, não dá pra ver o que é o adesivo deixa eu ver, não dá pra ver, desse adesivo eu vou colar, deve ser um brinde, tá fraco o brinde, mas é melhor que nada aqui tem o manualzinho dela, na verdade o manual serve pra todas as fontes, só que vai mudar, deve ser a bitola do fio o que mudou em relação a 150, que eu vi, isso aqui é mais reforçado, o outro era uma capinha de plástico que já é de alumínio, de alumínio de ferro, bem reforçado, o borne é um pouco maior, deve ir fio de 50mm aqui pelo que eu tô vendo, até vou ler depois quanto que é o fio que ela necessita em relação a outra, ela é um pouquinho coisa maior e um meio quilo mais pesada a outra suportava, mantinha até 5000 remédios de som, essa mantinha até 7000 lembrando que esse 7000 aqui, é com auxílio de baterias, sem baterias ela deve, ela deve manter um 3000 RMS, fazendo aquela continha básica, você pega o seu módulo, divide por 20 a potência de RMS dele tipo um 3000 da 150A, é o que mantém, mantém sim tocando bem, nem sinal musical, não em onda senoidal eu vou olhar aqui agora, aqui o arbitral do fio, pra confirmar pra vocês aí ó, consegui mostrar pra vocês aqui ó a fonte de 36mm é de 6mm, a fonte de 50mm é de 8mm, a de 60mm é de 10mm, 25mm é de 70mm, 35mm é de 100mm a de 120mm usa 50mm na saída, a 150mm usa 70mm na saída, não, 50mm é pra da de 150mm, então a de 70mm é pra fonte de 200mm então é isso aí mesmo, que eu tinha reparado, o borne dela vai um fio de 50mm, que eu vou pôr, porque eu comprei os barramentos daí eu vou poder usar um fio bem grosso, não precisa fazer nenhum endo de fio e nada então é um videozinho curto que eu vim trazer pra vocês aí, vou mostrar ela funcionando agora, vou ligar ela na tomada e ver se funciona bem outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é o pino, que o pino vem em 3 pinos, você vai ter que comprar um T, se não tiver na sua tomada aí e o pino é pino grosso, é 20A, não é a tomada normal de 10A, então depende a tomada você não vai conseguir usar ela, vai ter que colocar algum tipo de adaptador quem tá aqui em casa a tomada foi tranquilo, foi tão tranquilo só tirar essa capinha aqui, vamos colocar aqui e vamos ligar ela olha, apareceu o JFA, 150A 14.4, que ela tá aqui aí você, aí, é isso que você liga quando tá com o som ligado aí, você deixa ela na fonte 14.4 você coloca no SCI, sistema de carga inteligente que é 13.7, 13.8 quando você tá carregando baterias, daí aqui vai aparecer, ó, quantos porcento tá carregando a sua bateria, até chegar ao 100% aqui tá aparecendo completo, porque não tem nada nos bornes, tá aqui tem a tensão, que é 13, tem a tensão aqui a corrente tem o marcador de ampere também, que mostra quantos ampere a bateria tá recebendo, e você clicando aqui, segurando, você zera ele que agora não vou poder colocar, né, porque não carregou nada até agora, a fonte é nova outra coisa que o pessoal fala em relação ao barulho é muito, em relação ao barulho é muito silenciosa, é mais silenciosa que a minha fonte de 120 deve ser porque ela tá sem nada ligado, então quanto mais você usar de potência, mais ela vai aumentar o barulho, ela não tem o smart cooler da usina, mas só vai aumentar o barulho quando aumenta o som, daí você nem vai perceber esse barulho então, galera, se inscreva no canal deixa aquele like, compartilha esse vídeo é um vídeozinho curto, só mostrando a fonte aí também, tamo junto é nosso tchau